É, rapaziada, dia 10 de abril, sim, isso mesmo que você tá ouvindo, dia 10 de abril, tem mais OneWise 6.1 para esse dispositivo Galaxy. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino de notificação pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Não esquece de conferir a descrição, pessoal. Tem o nosso canal no WhatsApp, Telegram, nossos grupos, beleza? Escolha a plataforma desejada, se quiser ficar nos dois, seu critério, beleza? Vamos lá, rapaziada. Fã da Samsung aqui, é hora de trazer seu telefone Galaxy S22, Fold 4 e Flip 4 para ganhar um presente. Boas notícias, seu telefone poderá receber uma atualização de primavera em breve. Estima-se que os carro-chefe, considerados reverenciados, receberão a tão esperada atualização da OneWise 6.1 no mesmo dia, ou seja, 10 de abril. Isso está à frente dos pés de segurança habituais. A atualização habitual é março de 2024 e é uma atualização que tornará o seu telefone ainda mais funcional. Além disso, você não acha que assim que a Samsung não disser o que vai incluir, poderemos embarcar na emoção dos novos recursos para tornar o seu telefone mais inteligente e confiável? Uma advertência. Embora seja improvável que o pacote completo de ferramenta de IA seja incluído na atualização do S22, a Samsung confirmou que pode trazer algum dos melhores recursos de IA do Galaxy S22 para o telefone da série S22 no futuro. Fica atento! As notificações post que chegarem ao seu dispositivo em breve irão informá-lo no envio formal da atualização. Traremos a você as atualizações mais recentes da Samsung caso haja mais atualizações. Então, olha só, rapaziada, no dia 10 de abril vai ter aí, provavelmente, a atualização da One UI 6.1 para o S22, Fold 4 ou Flip 4. Ou melhor, pode ser que traz para os dois, né? Que é o Fold 4 e o Flip 4. Se isso aí for verdadeiro mesmo, pessoal, como está aqui na matéria, isso é um sinal muito bom porque a Samsung está atualizando de forma muito rápida. Possa ser que seja o seguinte, rapaziada. Por não ter a proteção contra o Burnie, né, nas nossas telas, provavelmente a Samsung está adiantando as atualizações para poder trazer a proteção contra a Burnie, já que a 6.1 já tem aí, o pessoal já fizeram o teste no S23, inclusive eu já gravei vídeo sobre isso. Confere aqui em cima nos cards, beleza? Para você poder entender melhor sobre o que é Burnie, né, enfim, confere o conteúdo lá que está bem legal, pessoal. Então, provavelmente ela deve estar acelerando as atualizações para poder não danificar a nossa tela de Burnie, né, pessoal? Então, isso aí é um ponto muito positivo da Samsung. Claro, pessoal, é muito importante você se inscrever e ativar o sininho de notificação aqui do nosso canal. Assim você vai receber as notificações, vai receber as novidades, tudo em primeira mão. Um grande abraço, valeu!